Bem, agora você deve estar se perguntando, e o que eu faço à noite em Manhattan? O que tem pra fazer? Tem muitas coisas, e aqui no July New York, segunda temporada, second season, eu vou dar uma dica bem especial, que esse é o Cool Tips number 5. Cool Tips number 5, que como eu já falei, o programa Cool Tips eu sempre dou em português pra que todos os alunos possam entender e aproveitar as dicas. Então hoje eu estou aqui no East Village, o Village é uma região de Manhattan que fica downtown, inclusive se você não sabe muito bem como é a geografia de Manhattan, acessa aqui ou lá no meu canal do YouTube, Teacher Barbara Channel, que ano passado, no 1º de lá em New York, eu expliquei direitinho, mostrei o mapa de como a cidade é organizada, e é muito fácil de andar aqui. Então o Village fica no downtown, na parte baixa da cidade. E hoje eu estou no East Village, na parte leste, na parte east. Porque aqui, olha, tem uns barzinhos, é uma parte de Manhattan, é o Village, o East Village, você encontra um pessoal mais alternativo, tem de tudo, todos os tipos imaginários estão aqui. E hoje mais cedo eu estava conversando com o meu stepfather, o George, que é daqui de Nova York, e ele me contou que na década de 60, back in the 60's, essa região daqui a gente chama de Alphabet Letter, Alphabet City, I'm sorry, o nome dessa região é Alphabet City. E por quê? Porque esse pedacinho aqui de Manhattan, você não segue os números, mas sim letras. Embarimento, o pessoal passando, né? Então, Manhattan inteiro é dividida por números, Goa 10, 11, 12, mas esse pedacinho do Village, são, as avenidas têm letras, A, B e C, e eles chamam de Alphabet City. E aqui, como eu estava falando, na década de 70, o pessoal era uma região bem perigosa. O George me disse que era uma região DICE. Olha que expressão legal, repeat with me, DICE. D-I-C-E-Y. DICE vem de DICE, que quer dizer dados, D-I-C-E, dados. E o que quer dizer essa expressão DICE, esse adjetivo? É uma região perigosa, suspeita, né? Como os dados, você joga e não sabe que número vai dar. Então, é uma expressão muito legal que ele usou quando estava me explicando sobre essa região. Ele falou, é, Alphabet City, back in the 60's, was a DICE region. And why? Por quê? Porque aqui você encontrava muitas prostitutas, era ponto de drogas, então era fácil de comprar droga. Consequentemente, ele falou que encontrava até dead bodies em plastic bags, você via corpos em sacolas de plástico. Era uma região bem barra pesada de Nova York, que ele até comentou que às vezes as pessoas se largavam os apartamentos e os mendigos entravam, né? E tomavam conta dos apartamentos. Então, era uma região bem perigosa e barra pesada daqui. Hoje em dia, obviamente, é bem mais tranquilo. É claro que você sempre tem que tomar cuidado, que tem um pessoal, às vezes, um pouco estranho, meio weird. Mas eu estou aqui hoje com a minha mãe para conhecer o forró de Manhattan. Como vocês sabem, eu agora estou fazendo forró, aula de forró. I love it! Eu pratico todo dia, então vir a Manhattan não dançar forró não tinha como. A gente está aqui no New Blue, que fica na Avenida C. Lembra que o Alphabet City são avenidas com letras? É na Avenida C, entre a Rua 9 e a 10. A 9th e 10th Street. E daqui a pouquinho, a gente vai ali dentro. E eu vou mostrar para vocês o forró aqui de Nova York. Vamos lá! A gente está aqui, a gente vai entrar ali na porta agora. Estou aqui com a minha mãe. Vamos ver. Vamos ver o forró aqui no East Village. Estou aqui, faz o diretor da morada divã. Oh, oh, vai ter forró. Na casa do Bill, você vai ver. A nova, a sogra do Bill saiu. Oh, oh, vai ter forró. Na casa do Bill, a casa do Bill, você vai ver. A sogra do Bill saiu. Quando a sogra do Bill sai, é aquela da Naseira. Oh, Bahia. Quando a sogra do Bill sai, como é que é? So, guys, foi isso. A gente está indo embora agora. Eu estou aqui suada, sweating. Eu suei muito. E esse é o Nublu. Se você quiser vir conhecer, Nublu. N-U-B-L-U. O Nublu é o forró de Manhattan, que na verdade mudou de endereço. É na 4ª, na Rua 4, 4th Street, na Avenida C. Então lembra que é aqui no Alphabet City, no East Village. E vale realmente a pena. Se você gosta de forró e vem a Manhattan, conheça aqui. Toda quarta-feira tem forró. Eu acabei de dançar, dansei com professor, dansei com... Obviamente tem muitos brasileiros, mas também tem americanos que querem aprender mais, aprender a dançar forró e gostam da cultura brasileira. É um lugar fantástico. Eu queria ficar aqui até o dia amanhecer. Mas a gente vai pegar agora um táxi, a cab, pra voltar pra casa, porque amanhã tem mais aula aqui do July New York, 2ª season. Vamos pegar um cab, o Yellow, o famoso Yellow Cab do New York. Vamos lá, galera. É hora de ir para casa, depois do Forró, no East Village. Oi, senhor. Como você está? Vamos para o Rio Grande do Centro, por favor. Rio Grande do Centro. Rio Grande do Centro. Rio Grande do Centro, em 40 segundos. Obrigada. Obrigada. Música Música